Oi pessoal, meu nome é Fábio e logo mais dia 19 de novembro tem a Maratona de Curitiba 2017 Esse ano eu não vou participar porque eu vou correr a Maratona Sorocaba, que é no mesmo dia Mas vamos lá, uma análise rápida aí do percurso Eu fiz o ano passado, 2016, vou deixar no final a miniatura para o vídeo da prova Recomendo que você veja, que dá para ter uma noção boa E vou recomendar também vocês verem o canal Sprint Final, do meu amigo Eduardo Rocha Que está fazendo umas matérias sobre essa corrida E também o canal Correr Mais, do Luiz, que está fazendo uns vídeos também Aproveite e se inscreva no canal deles, nos canais, certo? E o primeiro passo que eu senti um pouco de dificuldade foi achar o site oficial da prova Vou deixar o link na descrição do vídeo É o corracuritiba.com.br Como mudou a organização, eles tiveram que cadastrar um site novo Mas está aí o site oficial da prova Bem bacana Deve ter link para a inscrição Mas está bem em cima para se inscrever, né? Enfim, tem os percursos Cadê o de 42? Acho que é esse Aqui, ó 42K Está aberto aqui na tela Enfim Tem o detalhamento do percurso Hidratação no 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 Ué Não tem 33 Deveria ter no 33 Olha lá 36, 39 Enfim Hidratação a cada 3km E o primeiro ponto de atenção é justamente hidratação É... O que eu senti? Vamos dar um zoom aqui Largada ali No centro cívico, né? Pega aquela avenida bem comprida Passa em frente ao Shopping Miller Faz um retorninho por trás, tal Aqui eles falam que a hidratação é aqui Mas... Acho que ano passado eu estava aqui, mais ou menos Primeiro poço de água Muita água Muita mesa Muita gente distribuindo Maravilhoso, assim, né? É, continua a volta Passa aqui na região da Largada, de novo E... Cadê? Segundo poço de água Era mais ou menos aqui na frente, assim Cara, era uma mesinha Duas pessoas distribuindo água Eu perdi o poço de água O segundo poço Tive que voltar pra pegar Porque... Na maratona não pode perder nenhum poço de água, né? Isso não vai fazer falta Mas super discreto o poço de água E dali pra frente Todos os poços de água Bem discretos Mas daí eu já fiquei atento, né? Enfim Primeiro ponto de atenção Poços de água É... Fique atento Atenta Beleza? É... Segundo ponto de atenção Aqui é a marcação do Strava, tá? Destaque aqui pra altimetria Tá? Dá pra ver que tem vários Sobes e desces Assim, é uma constante Praticamente não tem trecho plano ali Tá ou subindo, tá descendo Sobe um pouquinho Desce um pouquinho De pouquinho em pouquinho vai... Vai dando uma minada na força Assim, mas tem que manter a concentração A motivação E... Embora que esse trecho Km 11 Até o... Km 15 Seja... Graficamente aí vai O mais acentuado Eu vou destacar Aqui o finalzinho Antes do km 41 Cara, olhando graficamente Nem percebe Mas... É uma subidinha lascada Deixa eu dar um zoom aqui No... No mapa De... De percurso Cadê a bolinha? Tá vendo a bolinha ali, ó Passando lá do passeio público É uma subidinha chata Assim, ela comprida E no final da prova Com quase 41 km Meu destaque Pro percurso Pra subida É esse aí, tá Tem vários outros Trechos de subida De descida Mas... Olhando aqui, ó O ganho de elevação No final das contas Não é tão gigante Assim, né É um ganho razoável Mas... Dá pra encarar, ok Eu não vou entrar Tanto em detalhe Na análise do percurso Porque... Os outros canais Estão fazendo uma análise Melhor que a minha, né Então... Não vou participar da prova Também Não quero concorrer com eles Mas... É... Só pra ter uma ideia, né Quem treinou Treinou Quem não treinou Treina mais um pouquinho Beleza? É... E... De mais Tem outras dicas É... Sobre... Temperatura Aí eu recomendo Que veja o vídeo Do ano passado Que eu vou deixar A miniatura aí no final Veja os vídeos do... Do Eduardo Do Luiz Que tem dicas boas também E... Boa prova Pra todo mundo Que for participar É... Ano passado Se não me engano Tava 11 graus Na... Na largada E acabou com 25 graus Então... Curitiba faz Todos os climas Do ano Em um dia Né Então... Fica atento Eu passe Protetor solar Eu passei Mesmo... Com... Com a temperatura Baixa Da largada Eu recomendo Que passe Protetor solar E... E é isso aí Galera Boa prova Pra quem for É uma prova Que todo mundo Tem que ter No currículo Todo maratonista Precisa Pelo menos Uma vez na vida Fazer a maratona De Curitiba Que é uma prova Clássica Do calendário Brasileiro Certo? Então deixa Seu comentário Embaixo Dúvidas Críticas Sugestões É... Assista o canal Dos colegas Ali Aproveita e se inscreva Nos canais deles Tô deixando aí No final A miniatura Pra esses canais E... Também o... O link Pro vídeo Do ano passado Beleza? Isso aí galera Um abraço Boa prova Bons treinos Boas corridas Bom fim de ano E até mais